Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lu Lamper. Hoje eu vou mostrar algumas peças, né, de peças para banheiro, para o quarto, para esclarecer dúvidas de muita gente que me pergunta por que vocês estão vendendo essas peças e sempre fica perguntando, Lu, faz mais tapete, faz mais jogo para banheiro, só que já tem no meu canal, tá, tem bastante opções. Então eu vou mostrar algumas peças e vou deixar, já estou deixando o link aqui abaixo, os links aqui abaixo na descrição do vídeo, gente, não é aqui na tela do vídeo, é aqui abaixo, tá escrito lá, os links, tá, na descrição do vídeo, todos os links dessas peças, tá, e de outras más que não estão aqui, mas que eu vou, tô deixando o link também para vocês acessarem e fazer as peças. Olha, eu vou só mostrar aqui rapidamente, porque eu vou mostrar em detalhes, daqui a pouco, tá, então, por exemplo, esse aqui, né, ele, os moldes dele, tá no grupo Lu Lamper Moldes, que tá aqui abaixo também o link, você tem que acessar esse link, você tem que pedir participação, lá você vai encontrar os moldes, tá, tem esse, olha, eu vou mostrar bem rapidinho, porque eu vou mostrar em detalhes para vocês daqui a pouco. Olha, olha, essa aqui é a capa, que é para tampa do vaso, tem esse também, né, que você já deve conhecer. Esse aqui, olha, esse aqui é grande, tá, gente, bem... Vou mostrar melhor, esse aqui, olha, esse aqui é para o quarto, esse aqui também, tem jogo para banheiro, né, e quarto, esse aqui eu fiz recente, só com retalhos, tá, então... Eu sei que tem muita gente que tem dificuldade de acessar o canal, mas não tem dificuldade, tá, aqui embaixo, aqui você está me assistindo agora, tem lá Lu Lamper, digamos que você quer ver o canal. Clique em Lu Lamper, já vai para o canal. Chegando lá no canal, você vai logo acima, aqui tem escrito vídeos, isso no canal, tá, não é aqui na tela, que tem muita gente, Lu, mas eu não estou vendo na tela. Aqui não é, sabe, aí você vai, clica em vídeos e vai aparecer todos, todos os vídeos, tá, mas esse aqui é como eu falei, né, eu vou deixar o link bem certinho para vocês acessarem, tá, então agora vamos ver com detalhes essas peças, que aí fica até melhor para vocês, tá bom? Então, gente, já tem no canal, aqui no meu canal, tá, essas peças, né, como eu falei para vocês, olha, capa para tampa do vaso, olha que coisa linda o tapete. Deixa eu botar esse aqui para cá, para facilitar, pronto, agora facilitou. Aqui, olha, olha, gente, isso aqui é a parte da frente, é o conjuntinho, tá, aqui, olha. Aqui é a parte de trás. Esse outro aqui, né, esse outro aqui, né, a tampa, a tampa do vaso. Os tapetes, eu vou dar uma ideia aqui, aproveitar, quem quiser fazer ele assim, né, juntinho, só é quando aprontar, olha, fazer isso aqui, fazer uma costurinha, juntando essa parte com essa, fazer uma costurinha por cima dessa aqui, ó, bem rente, e vai ficar assim. No momento eu fiz ele assim, tá, pronto, tem mais, olha, tem esse aqui. Olha, gente, quem não quiser colocar essas folhas, tira as folhas, olha, e deixa só essa parte, né, tá bem opcional, e não fica feio, tá, fica bem bonito também. Esse, pra, pro quarto, esse aqui dá pra colocar no quarto, esse aqui também, olha, que peça linda. Colocar no quarto também, e esse aqui, tem mais no canal, só que eu já vendi, tá, esses aqui eu não ofereci nem nada, não mostrei, então, ainda estão comigo, né, esse aqui eu fiz recente. Vou colocar no quarto também, todo, ele aproveitei retalhos, observe aqui, olha, muito bonito. Tá? Então, vocês estão vendo, né, que não é difícil de fazer, olha, são peças fáceis de fazer, tem o passo a passo detalhado, tá, e dá pra fazer bem bacana e vender, né, gente? Olha. Tá bom? Então, gente, vocês viram que tem bastante peças, né, bastante opções, e só vão acessar mesmo o link que está aqui abaixo, como eu já expliquei, né, na descrição do vídeo, aqui abaixo, e fazer essas peças, e dá pra ganhar um bom dinheiro, gente, não são peças, são peças lindas, vocês estão vendo, vocês viram, né, mas que dá pra fazer, porque todas elas têm moldes, e isso facilita bastante, né? Então, compartilhe com as suas amigas, nas suas redes sociais, nos seus grupos, tem tanta gente que precisa também, e vamos ajudar, tá? Deixe o comentário de vocês, muito obrigada por estar aqui comigo, Se você não é que está me assistindo até agora e não é inscrita, ou inscrito, se inscreva no meu canal, que ajuda bastante, e não esqueça de ativar o sininho, ative o sininho, porque toda vez que eu postar um vídeo, vocês serão avisados, tá? Então, um grande beijo pra vocês, e se cuidem.